Tantas coisas pra dizer e tão pouco a entender Seu olhar transborda prazer Tanto ar pra respirar, tanto mundo a percorrer Tanto tempo pra achar você Eu olho pras pessoas, vejo tantas boas Com olhos de criança Eu entro no seu mundo, vivo cada segundo Os mais intensos Fecham-se os olhos De repente já escureceu O mundo mudou E ninguém percebeu Pra brilhar, pra brilhar Só os olhos seus Tanto amor pra se plantar E tão pouco a se colher Tanta coisa pra viver Eu queria te mostrar por você No meu lugar Pra que você possa se ver Eu olho pras pessoas Vejo tantas boas Vejo tantas boas Com olhos de criança Eu entro no seu mundo Vivo cada segundo Os mais intensos Fecham-se os olhos Fecham-se os olhos De repente já escureceu O mundo mudou E ninguém percebeu Pra brilhar, pra brilhar Só os olhos seus Pra brilhar, pra brilhar Só os olhos seus Só os olhos seus Pra brilhar, pra brilhar E ninguém percebeu Pra brilhar, pra brilhar E ninguém percebeu A brilhar, pra brilhar Não, não, não